Começamos esse bloco muito bem de Bob's. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu fico muito feliz com o feedback que eu tive de Jéssica, que é responsável pelo Bob's, da Pelinca. Tá aqui, ó, o telefone do nosso delivery, ou então você pode passar no drive-thru, ou então você pode também pedir pelo iFood. Ela falou comigo, Fábio, impressionante como o seu público te assiste. Falei, por que, Jéssica? Eu apresentei o milkshake de um litro, semana passada, de Nutella. Vendeu todos os potinhos de reposição que estão chegando esta semana. Coloca palmas pros meus telespectadores e pros meus anunciantes, hein? Vai, vai, vai. Aê. Rapaz, eu adoro saber que vocês seguem minhas dicas. Fico muito feliz mesmo. Jéssica, obrigado pelo feedback sempre. Daniel Twink, forte abraço pra você, meu querido. A gente tá junto sempre, tá? Hoje, um clássico do Bob's. O Big Bob's. É um dos lanches que eu mais prefiro. Com certeza, pelo sabor do molho do Big Bob's. Aliás, o molho do Big Bob's podia ter vendido separadamente, né? Mas quando tudo voltar ao normal, você tem molho à vontade e nas unidades Bob's, tá? O Bob's do Boulevard está funcionando em takeaway, tá ok? Se você chegar lá, pede, pega e ó, vaza. E o daqui da Pelinca, você pode ir no drive-thru, ou então também pedir delivery. Ok? O telefone tá na tela pra você. E também o QR Code com o Bob's Brasil, pra você ser um Bob's fã e ter vários benefícios. Bem, essa linha Classic, tá? Que é o Big Bob's faz parte. Você pode fazer dele um Big, Big, Big Bob's. Por quê? Tem a versão P, M e G. Hoje estamos trabalhando com os clássicos do Bob's, tá? O nosso original Milkshake de Ovo Maltini. O refrigerante da minha escolha. A batatinha frita normal, tá? Que vem do trio. Hum, 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 hum. É o Big Bob's, tamanho G. Fabinho, chega mais aqui pra mostrar pra eu abrir, pessoal. Ai, que bom que a pessoa se entola de molho, se rebenta todo. Vocês conhecem o Big Bob's, né? Claro, é clássico. Tá grande o bicho, hein? Nossa Senhora. Escolha você com o tamanho da sua fome. O trio Big Bob's, tá? Batata, refri, Big Bob's, P, M e G. Ou então, leva de sobremesa o Milkshake de Ovo Maltini. Você não vai se arrepender. Vamos de Bob's? Deixe o telefone na tela pro pessoal ligar agora. Voltei não querendo, tá? Solta o lobão aí, ô Pablo. Boa! Fabinho, esqueceu, tá, irmão? Eu sei que você tá sonhando com ele. Não deixa de derrubar. Não, Fabinho é meu cinegrafista, tá? Aí tá do outro lado. Ô, o Fabinho, não deixa de derrubar o meu cheque não, Fabinho. Pode ficar tranquilo. Eu falei, calma, Fabinho, que não chegou aqui. Ele tá em pé, Fabinho. Falei, tranquilo, tá? É o preferido do meu cinegrafista. Aí, o Fabinho, tá? Vamos lá. Solta o som aí que eu vou experimentar. Mas todo mundo já conhece o clássico. Pega aqui, vem. Mede a mão aqui e pega. Vai. Vambora. O pessoal vê a sua mão aqui. Vai, por favor. Aí. Pronto. Pronto. Promessa cumprida, Fabinho. Pois é. Pronto. 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 Pronto.